No início, cerveja era tudo igual, até que apareceu a cerveja que desce redondo. Aí se o mundo era em garrafa, a Skol inventou a lata. A primeira do Brasil. A primeira long neck. Aê, o litrão. A redondinha. Skol Beats. Como ela não para de inovar, Skol Rocks. Fiquem ligados, que vem mais por aí. Que a roda não para de girar. Vem beber, verão. Se beber, não dirija. Se beber, não dirija.